Você começou a jogar o Terraria aqui faz pouco tempo e ainda tá bem iniciante? Bom, se caso sim, eu tenho certeza que você provavelmente deve ter um monte de dúvidas sobre o jogo aqui. E pois bem, pra esse vídeo de hoje, eu trouxe aqui algumas das dúvidas mais comuns que costumam aparecer entre os jogadores iniciantes, e claro, eu vou explicar como você pode fazer pra resolver elas também. Nesse vídeo eu vou te ensinar de uma forma bem simples como fazer uma primeira casa bem rápida pra sobreviver na primeira noite bem sossegado, como craftar uma cama pra setar os palm points e também dormir pra poder acelerar o tempo, como conseguir um Magic Mirror ou Recal Potions pra poder retornar pro spawn, e também Life Crystals pra poder aumentar o HP, como fazer poções de cura de manas bem melhores pra restaurar muito mais, e de bônus, eu ainda vou te deixar algumas dicas pra poder conseguir ainda mais dinheiro de uma forma muito mais rápida já no comecinho aqui do jogo. E se você tiver com pressa, já pode adiantar o vídeo pro tempo que tá aparecendo na frente de cada um, que você já vai pular direto pra lá também. Ah, e uma coisinha bem rápida também antes da gente começar, se caso você também quiser, eu também tenho a minha série que eu tô fazendo agora no Terraria 1.4, e se você tiver interessado em poder dar uma olhadinha depois, o link pra playlist dos episódios tá aqui na descrição do vídeo. Tenho certeza que você também pode aprender bastante coisa legal me acompanhando lá na minha aventura. Mas chega de enrolar e vamos pra esse vídeo de hoje aqui. Pra sobreviver na primeira noite, você não precisa fazer alguma coisa muito grande. O principal que você precisa fazer é ter uma pequena casa que possa caber em algumas coisas que você vai craftar inicialmente, e também permitir que o guia possa morar dentro dela. E aí com isso, claro, precisa ser uma casa válida. Bom, se você quiser, você pode fazer tranquilamente uma pequena casa com dois blocos de largura e seis de altura, que já vai ser suficiente pro guia poder morar sossegado, que já vai ser considerado válida, e também já vai ter espaço pra você colocar uma bancada de trabalho, uma fornalha, e possivelmente depois uma pequena bigorna também. E pra uma casa ser considerada válida pra ele poder morar já no começo, ela precisa ter uma fonte de luz, pelo menos uma única tocha, uma cadeira pro NPC sentar, e também uma mesa ou então uma bancada de trabalho pra servir de mesa pra ele. E claro, uma porta também. E se você demorou demais, né, durante o tempo e começou a escurecer, você não precisa também começar a fazer uma casa de blocos pelo lado de fora. Se você quiser, você pode começar a cabucar um barranco ou até mesmo o chão, e fazer uma casa subterrânea escondida debaixo da terra. Tudo que você vai precisar fazer é substituir a parede de terra no fundo por alguma outra como a de madeira mesmo, que você crafta utilizando a madeira que você vai catando aqui no início. Ah, e aproveite também quando você estiver do lado de fora ou estiver cavando, já vai catando aí 20 pedras e mistura junto com umas 3 tochas e 4 madeiras de qualquer tipo, pra você também já fazer uma fornalha pra depois já ir derretendo seus primeiros minérios. E se em algum momento depois, quando você já tiver sua casa, acontecer uma Blood Moon, você pode simplesmente colocar um bloco na parte da frente ou na parte de trás da porta pra poder impedir que aqueles zumbis fiquem abrindo e acabem entrando aí dentro pra poder te dar problema. Pra craftar a cama, primeiramente de tudo você vai precisar fazer uma bigorna com 5 barras de ferro ou de chumbo, dependendo do minério que seu mundo gerou depois que você foi minerar eles. E depois de utilizar essas 5 barras pra fazer a bigorna, você vai precisar de mais 3 barras e fazer uma corrente na bigorna com uma delas. E depois, utilizando 10 madeiras de qualquer tipo, as outras 2 barras que sobraram e uma das correntes, você vai fazer a serraria. Depois de colocar ela em algum lugar aí da sua casa, você vai utilizar 2 madeiras de qualquer tipo na serraria e fazer também o tear, que em inglês vai estar escrito como LUM. Depois, no subterrâneo, você vai dar uma volta por aí e pegar no mínimo 35 teias de aranha em qualquer lugar e colocar elas no tear pra poder fazer 5 tecidos. E pra poder fazer a cama inicial já no bioma da floresta, se você já estiver aqui, você vai pegar 15 madeiras de floresta normal e junto com os 5 tecidos, você vai fazer a cama normal na serraria. E depois de colocar ela em algum lugar da sua casa, você vai clicar no lado de baixo pra poder setar os palpões, e pra poder dormir, você clica no travesseiro com aquele pequeno ícone do Z. Lembrando que não é possível adiantar o tempo enquanto você dorme, enquanto estiver acontecendo algum evento como a Blood Moon, por exemplo. Você pode encontrar o Magic Mirror normal nos baús que aparece aqui pelo subterrâneo naquelas pequenas casinhas e nas cavernas pelo mapa. Além disso, ele também tem uma versão diferente que aparece aqui nos baús congelados do bioma de neve, em que ele tem um aspecto meio que de um espelho de gelo. Se você não encontrar o Magic Mirror, você pode talvez dar uma sorte de encontrar umas Recal Potions durante o tempo. Essas podem ser encontradas em alguns potes e baús em geral do subterrâneo, e também craftadas utilizando uma garrafa de água, um Day Bloom nascer no dia, e também um peixe especular obtido com a pescaria. E em algumas vezes bem raras aqui no terrário, alguns Slimes também podem dropar uma Recal Pocho. Os Life Crystals que você usa pra poder aumentar o HP máximo podem ser encontrados em qualquer lugar do subterrâneo em diante, menos não o The World onde eles não são gerados. E depois de utilizar também aqui o máximo de Life Crystals que você pode, não jogue os outros que sobraram fora também. Usando um deles com umas 4 correntes, você pode também fazer as Lanternas de Coração, que dão um buff que ajuda a aumentar a regeneração da vida. E isso é algo que você pode utilizar depois em uma arena pra poder enfrentar a boss, ou também em eventos aqui, já que esse buff vai ajudar bastante. Para poder fazer as poções de cura de HP e também de mana muito melhores que recuperam 100 ao invés de apenas 50, você vai primeiramente de tudo precisar fazer uma garrafa de vidro com areia na fornalha e colocar ela em uma mesa, uma plataforma ou qualquer outra coisa pra servir como um lugar de crafting de poções. Depois você vai precisar encontrar aquela poção de cura simples em potes e baús pelo mapa, ou craftar elas utilizando mais duas garrafas de vidro vazias, dois gelos e um cogumelo na garrafa que botamos em algum lugar pra fazer poções. E depois de ter conseguido essa poção, você vai precisar também encontrar pelo subterrâneo um bioma de cogumelo brilhante e é bom até coletar o tanto que você conseguir mesmo pra poder guardar, pra poder utilizar depois, pra você não ter que ficar voltando aqui toda hora. Depois de ter encontrado, você vai precisar misturar duas poções de cura simples com o cogumelo brilhante e fazer então a poção de cura melhor. E pra fazer a poção de mana melhor, você vai precisar simplesmente das poções de mana simples que são compradas apenas com o comerciante assim que você tiver no seu mapa, já que essas infelizmente não são craftáveis. E você vai misturar essas com o cogumelo brilhante também. E assim você vai fazer também a poção de mana melhor, que também recupera 100 de mana. E agora, assim como eu tinha dito aqui de bônus, vou tentar achando pra você também algumas dicas de como você pode fazer pra ir obtendo mais dinheiro mais rapidamente já no comecinho aqui do jogo. Uma das coisas que você pode fazer aqui é ir vendendo alguns itens e acessórios que estiverem muito repetidos que você vai encontrando por aí e que não tenham também nenhum crafting especial pra poder utilizar no futuro. Só tome cuidado pra não vender itens que talvez possam ter craftings essenciais no futuro ou que permitam fazer, por exemplo, algum acessório melhor ou coisa do tipo, porque você provavelmente pode acabar precisando deles depois. Outra coisa que também pode te ajudar bastante, caso você não tenha muito o que fazer no momento aí pelo mapa e esteja um pouco entediado, é fazer um pouco de mineração e vender nas barras dos minérios. E claro, quanto mais valiosa a barra, mais dinheiro você vai obter. E inclusive, quando você estiver um pouco mais adiantado no jogo e já estiver um tanto mais forte, você pode também ficar farmando aqueles bosses iniciais como o Elf Cthulhu e também o King Slime. Os itens que ele te oferece também são bem valiosos e dão um dinheiro bem interessante. Bom, mas esse aí o nosso vídeo é só esse mesmo e espero que ele tenha te ajudado aqui e possa ter te dado algumas ideias pra poder melhorar aqui no comecinho do Terraria se você ainda está começando. E lembrando, se você também quiser, assim como eu disse, tem a minha playlist aqui na descrição do vídeo com os episódios da minha série no Terraria 1.4 e você pode acompanhar ela sossegado que eu tenho certeza que você também vai aprender muita coisa me acompanhando na nossa aventura. Mas é isso aí, falou! E eu te espero até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho